Pai Pai Não sei o que aconteceu Quanta gente te procura Quanta gente te esqueceu Paz Parece que foge de mim Quanta gente perde amor E perde o direito de sorrir Pai Balas de sonhos, perigos, assaltos, escândalos São tantas guerras Que hoje estampam os jornais Paz Drogas de sonhos perdidos Corruptos planos Por que tanta fome Se hoje o mundo pede paz A paz A paz que o mundo quer Podemos dar Basta você querer Basta eu acreditar A paz que o mundo quer Podemos dar Basta você querer Basta eu acreditar A paz que o mundo quer Pai Não sei o que aconteceu Quanta gente te procura, quanta gente te esqueceu Paz, parece que foge de mim Tanta gente pede amor e perde o direito de sorrir Paz, balas de sonhos, perigos, assaltos, escândalos São tantas guerras que hoje estampam os jornais Paz, drogas e sonhos, perdidos, corruptos, flandos Por que tanta fome se hoje o mundo pede paz? A paz que o mundo quer, podemos dar Basta você querer, basta eu acreditar A paz que o mundo quer, podemos dar Basta você querer, basta eu acreditar Mesmo que seja difícil E digam que é impossível Você tem que acreditar A paz que o mundo quer, podemos dar Basta você querer, basta eu acreditar A paz que o mundo quer, podemos dar Basta você querer, basta eu acreditar Basta você querer, basta eu acreditar